Bom, eu sou conselheiro, meu nome é Edgar Aparecido Moura, sou aluno da Escola Amaral, sou do Morreto Negro, sou dos agentes de Assembleia do Brasil, minha idade tem mais de 35 anos, e faço parte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é porque eu estou aqui hoje representando a Maria Mirapacheco. É importantíssima essa conferência, para que a gente possa discutir o campo e a cidade, para que a gente possa discutir o campo e a cidade, mas através também de uma ótica participativa de debates contra a participação. E aí tem três eixos fundamentais para a gente discutir. A construção do CISAM, do Centro de Segurança Alimentar, é o debate dos obstáculos para chegar até a nossa mesa, uma política e um programa que favoreça uma alimentação saudável adequada, e essa questão dos conselhos municipais, e essas estaduais e a participação social. É importantíssimo a gente lembrar que esse debate vem trazer a cultura dos alimentos, a cultura do seu Estado, a iluminação também da cultura. E chamar a atenção de como eu estou deixando de consumir alimentos saudáveis, elevados, culturalmente no meu Estado, para consumir produtos altamente processados, produtos que fazem mal à saúde, produtos com alto índice de agrotóxico. Então, nesses dias de debate aqui, de conversa, tem que servir para que a população possa sair, de fato, sem dinheiro do governo, do Estado civil, como um agente multiplicador para alcançar comida de verdade na nossa mesa. Com participação social, com respeito às religiões, com respeito às comunidades tradicionais, com respeito ao agricultor familiar, que precisa ter espaço de assistência técnica, que precisa ter espaço de abastecimento, que precisa ter espaço de escoamento do material, e seja ele espaço solidário ou não, seja ele cooperativo ou não, mas o saio de Sergipe é muito animado com a vontade do governo de acertar e a vontade da sociedade civil de fazer junto para que a gente possa alcançar o objetivo central de todos.